A mesa tem o tema assimetria entre direitos e deveres dos pacientes e profissionais de saúde. Como equilibrar a disparidade? Nós temos três ilustres convidados. Temos o primeiro convidado é o professor doutor Max Grimberg, que é graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutor em cardiologia pela Universidade de São Paulo, foi diretor da unidade clínica de valvopatias do Instituto do Coração HCFM USP, e lá ele coordena o grupo de bioética, ele sempre promove as oficinas de bioética, e ele atualmente é coordenador também da equipe de bioética clínica do Comitê de Bioética dos Hospitalas Clínicas. Doutor Max, o senhor tem a palavra. Obrigado, boa tarde. É sempre um privilégio estar aqui com a companhia de vocês para falar sobre bioética, que é um tema realmente bastante palpitante. Esse é um tema bastante polêmico. Acho que o Maurício escolheu a dedo esse tema, como equilibrar uma disparidade entre deveres e direitos na relação, na conexão médico-paciente. O estado da questão, o aspecto importante no início, é que a relação profissional da saúde-paciente é um encontro de seres humanos com graus inevitáveis de assimetria. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que tem de ser perseguido, mas nós temos de entender que esses são graus inevitáveis. Ser médico, ser enfermeiro, ser psicólogo, fisioterapeuta, etc., etc., e ser paciente levam naturalmente a um grau de assimetria. O cenário, nessa nossa segunda década do século XXI que nós estamos vivendo. E aí eu lembro o filósofo que faleceu recentemente, autor da expressão modernidade líquida, de grande impacto atualmente, e que nos diz que estamos entre o que deixou de ser e o que ainda não é. Então, essa questão da relação médico-paciente, principalmente o aspecto do paternalismo e da autonomia nessa situação, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. E nós temos de entender que nós estamos no Brasil, um país multiétnico, pluricultural, que o Nordeste é diferente do Sul, ou seja, várias realidades, e que não dá para importar a bioética de outros países de uma maneira sem as adaptações necessárias. Nós temos aqui que, no século XIX, o foco estava no dever do médico. Nós vemos o quadro, que até já foi apresentado, com o primeiro, com bastante destaque ao médico, ao dever desse médico. E, hoje, nós temos o foco nos direitos do paciente. em vez de uma pintura, temos o YouTube, mostrando essa modernidade, e muitos acontecimentos de influência na segunda metade do século XX para esta mudança de foco que existe atualmente. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior, estou dizendo que há uma mudança. Então, essas alterações, elas levam a confrontos na área da comunicação, que são os confrontos entre as necessidades para a tecnologia, cada vez mais avançada, técnico-ciência, naturalmente, versus as liberdades interiores, que toda essa modernidade, estamos na pós-modernidade, na verdade, ela, felizmente, está acontecendo por aí e levando as pessoas a reivindicarem e terem mais seus direitos atendidos. Eu relacionei aqui dois exemplos. O profissional da saúde tem o dever de prestar as informações a seu paciente sob técnico-ciência, não há dúvida nenhuma. Mas o paciente tem o direito de se recusar a ser informado. Como conciliar isto? nós precisamos entender dentro da realidade de cada região, de cada local, de cada hospital. O profissional da saúde tem o dever da recomendação atualizada, útil, eficaz, portanto, beneficente, e menos danosa possível. Mas o paciente tem o direito ao não consentimento da aplicação beneficente. Então, essas questões que levam à simetria são extremamente importantes para nós termos uma noção exata daquilo como nós devemos nos comportar na beira de leito. Sem haver o que hoje nós verificamos muito em alguns locais que é um aspecto muito burocrático. É sim ou não? Só quer? Não quer? Tudo bem? O próximo? Se não quer? E aí, para frente? isso nós vemos que talvez não seja a melhor conduta para o profissional da saúde. Qual é o mundo real da beira do leito? O mundo real brasileiro, das nossas realidades, todos nós conhecemos com todas as nossas dificuldades, mas também com grande vontade de fazer o melhor pelo paciente. O atendimento contemporâneo do paciente está cada vez mais, com mais benefícios, mas ao mesmo tempo com mais adversidades. Então, hoje, não existe praticamente um método beneficente que não possa causar algum grau de dano para o paciente. Isso leva a uma sucessão de encontros. Então, hoje, com todo o processo de diagnóstico, de terapêutica, de prevenção, nós temos vários encontros com esse avanço da tecnologia e da ciência, e que são encontros de natureza técnico-científico, mas, ao mesmo tempo, devem ser de natureza humana. Não devemos colocar um tão acima do outro. E, como todo encontro, leva as possibilidades, tudo aquilo que nós queremos para beneficiar o paciente, mas, ao mesmo tempo, nós, profissionais da saúde, lidamos com as limitações, encontramos as limitações, aquilo que não dá para fazer pela espontaneidade, aquilo que nós teríamos vontade de fazer, aquilo que nós aprendemos, que deve ser o ideal para aquela circunstância. E as limitações, como nós sabemos, é que leva à expansão da consciência profissional. Então, justamente, nesse aspecto, nós devemos nos focar na expansão da consciência profissional. Aquele ser profissional da saúde, ser médico, enfermeiro, etc., que nós queremos ser, que nós entendemos que seja a melhor paciente, respeitando suas preferências, desejos, suas vontades, seus valores, seus objetivos, mas, ao mesmo tempo, entendendo que é um ser humano, com toda a sua vulnerabilidade, e que devemos ser sensíveis, tanto ao lado técnico-científico e também ao lado humano. Então, essa expansão da consciência profissional nos parece que é o fator essencial para o equilíbrio da pergunta que o Tom Maurício fez para nós. Entre a espontaneidade do dever técnico-científico de fazer aquilo que nós aprendemos na faculdade, nós aprendemos a fazer, nós não aprendemos a não fazer, e as limitações. humanas de natureza ética, natureza moral, natureza legal, está aqui a doutora Matilde, que nos ensina as nossas limitações legais dentro do nosso complexo, pelo respeito aos direitos, e que, idealmente, deve promover ajustes individuais. E é nesses ajustes individuais, então, que está exatamente o equilíbrio dessa assimetria, que é o foco, então, do equilíbrio. Muito bem. As limitações, se nós analisarmos aqui o Código de Ética Médica, nós vamos entender bem como é difícil esse aspecto, porque está aqui, como a proibição, é uma limitação, muito bem, que impacta na consciência profissional. como conciliar esses dois artigos sequenciais do Código de Ética Médica vigente, desde 2009, em que está proibido ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento científico reconhecidos ao seu alcance em favor do paciente. Quer dizer, é o dever de fazer. É algo que lembra o paternalismo. muito bem. Vamos fazer tudo o que for possível para o bem desse paciente. O dever de fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, é vedado ao médico, proibido, desrespeitar o direito do paciente sobre a representação ilegal decidir livremente sobre a execução de pratos de diagnósticos terapêuticos. Então, aqui, essa interpretação, caso a caso, é nitidamente uma interpretação de natureza bioética. é a visão bioética que vai, caso a caso, poder interpretar se, em determinada circunstância, vale mais, pesa mais, o artigo 31 ou o aspecto 32. Essa, realmente, é a conciliação. É o equilíbrio que é extremamente difícil, porque nós estamos lidando com o ser humano. Portanto, com a pluralidade, a diversidade da condição humana e, quando nós falamos paciente, nós falamos paciente, família, etc., etc., como todos conhecem. Bem como isso. Muito bem. Então, precisamos de uma proposta para tentar harmonizar essa situação. e essa proposta da bioética da beira do leito, que é a bioética que nós praticamos no Incor, chamamos de bioética da beira do leito, pró-equilíbrio. Nós reunimos, integramos, três fundamentos, três modalidades de fundamentos. Então, eu acho muito importante nós termos a visão deontológica com os dois pilares éticos, que hoje passou até para o artigo primeiro, era o 29, passou primeiro pela importância, que é a prudência e o zelo. A prudência é a virtude da fidelidade ao futuro, ou seja, nós vamos ser prudentes no processo de diagnóstico, de tomada de decisão até o consentimento ou não do paciente. Aí, então, é quando nós utilizamos a prudência. O zelo é depois do consentimento, aquilo que foi consentido fazer da melhor maneira possível. Então, vamos entregar esses fundamentos para ter equilíbrio, ou seja, a prudência fundamentalmente e os três, os quatro princípios da bioética, a beneficência em que só devemos usar aquilo que aplicar aquilo que for útil e eficaz, a não-maleficência, evitar, na medida do possível, danos, que quase que é inevitável, hoje, com todo o progresso tecnológico e científico, e autonomia, o direito do paciente de participar ativamente da tomada de decisão sobre a sua saúde. Claro que existe autonomia do profissional de saúde, existe autonomia também da instituição barra sistema de saúde. E o terceiro modalidade, o fundamento, que eu acho extremamente importante agregar a esses dois, é a visão transdisciplinar. A visão transdisciplinar, que é além da interdisciplinaridade, vai além da disciplina. Isso é extremamente importante, porque não somente pega os aspectos metafísicos, como também faz com que haja uma troca de conceitos, não somente de métodos entre disciplinas, mas troca de conceitos. E aí nós temos os três pilares da transdisciplinaridade, que são o rigor técnico-científico, então, vamos apresentar ao paciente aquilo que realmente é o estado da arte, aquilo que é a sinceridade, a honestidade técnico-científica do momento para a circunstância, não podemos transgredir em relação a esse rigor, mas, ao mesmo tempo, devemos ter a abertura para o desconhecido, a abertura para o imponderável, a abertura para aquilo que, de repente, acontece, não se sabe por quê, então, é importante que a gente tem essa visão de que aquele rigor técnico-científico não necessariamente vai provocar aquilo que nós desejamos, nós intencionamos, e o terceiro, que é a tolerância, ou seja, o respeito a uma opinião divergente. Então, se nós conciliarmos essas três modalidades de fundamento, talvez a gente possa melhorar, reduzir esse grau de assimetria, pelo menos, é o modo de atuação, que eu entendo que um profissional de saúde deva ter perante todos esses aspectos importantes da relação profissional da saúde e paciente. E aí, nós podemos construir três conjuntos. O primeiro, o conjunto da prudência, sempre a prudência, que é o aspecto mais importante, ou seja, a cautela, aquilo de sempre analisar, será que eu estou certo, será que é o melhor mesmo, na dúvida, vamos consultar alguma coisa para nos dar um respaldo melhor. Então, nós temos a prudência com o rigor disciplinar e mais a beneficência. Então, é claro que só pode ser útil e eficaz aquilo que está validado, que realmente nós temos um rigor disciplinar, rigorosa, rigor disciplinar. o segundo, a prudência junto com a abertura, ou seja, pode haver alguma coisa que a gente desconhece, alguma coisa que aconteceu por um imprevisto e relacionado, então, com a não maleficência. Então, sempre entender que aquilo que se boa intenção não necessariamente traz a melhor consequência. E o terceiro aspecto, é a prudência junto com a tolerância, portanto, respeito a uma opinião divergente em relação à autonomia. O paciente tem o direito de não consentir com aquilo que, depois de tudo que foi feito, depois de toda recomendação, ele não consente e, obviamente, temos de entendê-lo, respeitar e fazer o que for possível de ajuste. Muito bem. Então, agora vem uma grande interrogação. Será que essa modernidade do binômio autonomia-consentimento que tem de ser aplicado, não há dúvida nenhuma, tem sido um redutor decisivo de assimetria? Porque, se fosse, talvez não houvesse essa pergunta nesse encontro. Muito bem. E aí nós temos duas declarações. Em 1914, o juiz americano, famoso, Cardoso, nos diz que cada ser humano capaz tem o direito de determinar o que deve ser feito com seu corpo. O cirurgião que pratica uma operação sem o consentimento do paciente comete uma agressão. Isso foi uma mudança de paradigma. Tem 100 anos. 2004, recentemente, esse trabalho do paradoxo da escolha, porque mais é menos, pacientes frequentemente não desejam a liberdade que o médico lhe dá. Eles ficam felizes de ter autonomia respeitada, mas recusam exercitá-la numa escolha. Na nossa estatística do ambulatório do Incor, cerca de 30% dos pacientes não desejam participar da decisão. Doutor, o senhor decidir, está bem decidido, e muitos pacientes não querem ter o peso da decisão nos seus ombros. Deixa para o médico e cumpre a ordem médica. Então, esse aspecto me parece muito importante para nós enfrentarmos essa questão da simetria de uma maneira bem correta, sem que seja apenas por manchetes, somos autônomos, estamos a deixar o paciente dizer sim ou não, está tudo resolvido, porque isso está caindo na burocratização do consentimento. Será que o consentimento é genuinamente autonômico no mundo real da Beira do Leito? Tem vários trabalhos na literatura questionando esse aspecto, porque a autonomia genuína, quer dizer, autonomia, quer dizer, o que eu sou mesmo, aquilo que vem de dentro de mim, só de mim, é difícil, é de definição imprecisa, difícil de ser obtida e difícil de ser analisada. Então, será que aquele sim ou não do paciente, ele é realmente o que ele gostaria de fazer ou de informar? Então, esse sim ou não do paciente sofre influência de circunstantes, ou seja, o conceito de uma ausência de pura autonomia, porque o paciente tem o direito de ouvir e ouve habitualmente o familiar, o amigo, a comadre, o colega, outro paciente, o consultor religioso, faz uma segunda opinião médica e consulta o famoso doutor Google atrás daquilo que ele gostaria de ouvir. Então, ele vai ser influenciado por isso, depois que o médico fez a sua recomendação, ele vai ser influenciado. e aí vem então a pergunta, vem então a sugestão, a reflexão, melhor dito. Nós entendemos que é dever do profissional da saúde atuante no caso e que detém a realidade das informações individuais, que realmente sabe o que é melhor do paciente, é um bom profissional, que é o melhor para aquele paciente, de não ficar em segundo plano na influência sobre a escolha. Ou seja, persistir sobre a orientação, evidentemente de modo não proibitivo e de modo não coercitivo. Então, ele tem que se dedicar um pouco mais para mostrar para aquele paciente que eventualmente um não, o que pode gerar de más consequências, porque tem vários aspectos que a gente conhece de várias naturezas que influenciam no não do paciente, como aquele primeiro não que depois vira um sim e depois o paciente agradece muito. Muito bem. E aí vem, eu quero aqui apenas uma reflexão sobre o termo paternalismo. O termo paternalismo foi demonizado, não pode, acabou, quem é paternalista está fazendo uma má medicina, talvez até nesse encontro tenha sido falado dessa maneira. mas será que o paciente deve ficar órfão, sem pai, de profissional da saúde, como essa reflexão? Muito bem. Então, nós lembramos, é uma frase de Aristóteles, que o abuso, como esse daqui, assina aí, como se lêsse as três páginas, assina aí, o paciente, principalmente aqui no complexo, ficou um ano na fila, vai encrencar com o item 10B, aquela, não vai. Então, o abuso não deve reduzir o valor do uso, do uso, no sentido de conversar, dialogar, explicar, reexplicar, chamar alguém, etc, etc, para tentar mostrar ao paciente que aquilo realmente é o melhor para ele, que por algum motivo ele deveria pensar um pouco mais. Muito bem. Então, nós temos dois aspectos da simetria. Se a simetria for como abuso humano dentro da pergunta, tudo bem, vamos chamar a autonomia do paciente, respeitar a autonomia do paciente, perfeito, isso tem de ser colocado. Mas, se a simetria for como uso organizacional da conduta, daquilo que seria melhor para o paciente, por que não o paternalismo do médico? bom, aí, vemos um aspecto, então, que agora é semântico. Talvez o termo paternalismo, que ficou demonizado, ele deve ser, pode ser abolido, pode ser substituído, ser um bom médio, ser um bom enfermeiro, ser um bom fisioterapeuta, ser um bom psicólogo, mas, na verdade, é que, nesse termo, nessa parte semântica, pejorativa, autoritária, coercitiva, maligno, que é o paternalismo forte, isso não, mas existe o paternalismo fraco, que é aquele apreciativo, protetor, conciliador, benigno, que, eventualmente, pode fazer o paciente mudar de um não para o sim, para o bem do paciente. Então, o paternalismo fraco do profissional de saúde e a autonomia do paciente não deve ser excludente, ou seja, pode haver harmonização para o bem de todos. E, rapidamente, o nosso decálogo da bioética da Bela do Leito para o equilíbrio de direitos e deveres. Primeiro, a conscientização sobre limites de inevitável grau de simetria. isso não pode deixar de ser. Portanto, colocamos em primeiro, sempre haverá simetria. Dois, reconhecimento das vulnerabilidades individuais, e elas são infinitas. Rigor na qualidade técnico-científico no processo de orientação, diagnóstico, tratamento e prevenção. Evitação do excesso de racionalidade cientificista, ou seja, a ciência vai resolver o problema e não temos nenhuma abertura para desconhecido, para alguma eventualidade negativa. Respeito à autonomia do paciente. Atenção paternal prudente, quer dizer, aquele paternalismo que é para o bem do paciente, para esclarecedor. Não é? Nós temos, então, necessidade da completude na pluralidade de opções. Às vezes, o médico só fala uma das opções, o paciente fala sim, deu consentimento, mas deixou de falar nas alternativas. Isso é comum. Clareza ao esclarecer, forma continuada, quer dizer, durante o processo, desde o início, esclarecendo, não somente no fim, mas a cada encontro a ver o esclarecimento, sempre, se possível, em feedback com as preferências do paciente. A disponibilidade de tempo profissional, isso é a coisa mais importante, talvez nós possamos discutir depois, porque hoje nós não temos o tempo que nos tem, nós não temos o tempo. A evitação de conflito de interesse, de ganhos secundários, que fazem, muitas vezes, ter preferência para uma determinada e colocar toda a força de persuasão sobre um determinado tipo de método que nós queremos aplicar, isso todos conhecem já há muito tempo, o compromisso de aplicação dos ajustes do consentimento, quer dizer, se foi feito um acordo, tudo bem, e o sim é sim, não é não, isso é o fundamental. Então, todos devem vestir a camisa bioética que encontram nas beiras de leito mais simétricas, sim é sim, não é não, na beira do leito. Muito obrigado.